Eu volto com vocês ai Mano do céu Opa, eu to netinho Olha Eu vou jogar o bagulho nessa fora Vamos lá Deixa eu me curar logo, pelo amor de deus! Carinha descendo ali, venha, venha Vem papai, chega aí, chega A coisa é certa, tá travando pra um cacete, velho E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Meu Deus, só os alienígenas, galera. Posso atender a direita aqui, que está embaixo. E outra na esquerda. E outra na esquerda. E outra na esquerda. Vamos lá. Hum, o que mais, galera? Vou pegar mais munição de 7 aqui. Vou jogar com a primeira 6. Partiu! 40, chega, galera. Partiu, hein? Eita porra. Só não vai morrer, né, filho? Ah, tá. Opa. Cheguei, cheguei. Relaxa. Eita porra. Vamos lá. Solador maluco, vem tranquilo, paizão, vem tranquilo mesmo que o pai tá ligado. Pode pular aí, pode vir, que o bizarro tá ligado na missão. Tem mais cara ligado, é só me restabelecer aqui, a gente já pega lá também. Tem mais cara ligado. Vem parceiro, vem. Marca o pai aí, marca o pai aí. Marca o bizarro, rapaziada. Vamos voltar lá, pegar o loot lá. Vai normalizar. Tá já. Esse cara não volta mais não, rapaziada. Eu acho que eu peguei de 90 também, não peguei? Bora, Zé, dropinhos. Peguei uns quadizões nesse drop aí pra nós. Eita porra, meu irmão. Que batidão, meu irmão. Peguei na direita ali. Perceba, pai. Ah, não, mano. Todo mundo morreu aí, mano. Ai, velho. Só falta o último repugado também. Os caras estracam a minha brincadeira, mano. Morreu. Roda, 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 roda. Morreu 30, mano. 30. Eu não vi um tiro desses 30, cara. Na moral, velho. Sacanagem. Ali achei. Achei o herói. Achei. Puxa, tá off. Eu acho que ele tá off, velho. A net dele caiu. Isso que ele não meufruga, hein, velho. Nem ferrando, velho. Tá não, tá não. Eu volto. Até agora eu tava brincando com você. Agora você quer matar? Ainda tá mudando explosão ainda, ó. Só quem gostou, minha tarraga no dedo do like e digita GG, galera. Vinte e sete abates, três mil quinhentos e cinquenta e sete de dano. Vinte e seis minutos de partida, sem pontuação. E link de arma principal. E are memories. E aí E aí E aí E aí Tchau.